Fábrica de monstros tá no ar! E o nosso convidado hoje aqui não é nada mais nada menos que campeão overall bodybuild até 80kg. Paulo Vitor, satisfação total, muito obrigado por ter aceito aí, que isso por nós. Agora vamos passar a palavra pra ele, pra ele explicar mais ou menos como vai ser o treino de hoje e vocês saberem um pouquinho mais sobre a carreira dele no mundo do bodybuilding. É a minha segunda competição onde eu fiquei em terceiro lugar na primeira e na segunda eu conquistei o primeiro lugar no bodybuild até 80kg. Eu vou estar passando hoje pro Léo um treino metabólico e voltando mais pra região do Dr. Sala. E é o que eu vou estar fazendo com o Léo hoje. Fez boa, de nada parte de baixo das costas, é difícil. Dez. Boa. Três. Boa. Puxa de pantalho. Quatro. Vire. Três. Três, aí, agora eu fui. Quatro. Cinco, vamos lá. Quanto é embaixo, dois seguros, alongou e fui. Vamos lá, são dois. Sete, oito, dez, mais um. Vamos lá, vem, vem, vem. Mais uma, mais uma, mais uma. Quanto é embaixo. Aí, boa, acertou, viu? Que bom. Três, alonga. Quatro. Puxa mais de cima, velho, puxa mais de cima. Cinco, aí. Faz mais remada mesmo. Vou parar. Mais de cinco. Cinco, milho, puxa. Cinco, aí, perfeito. Sete, quero dez gestos, vou pôr mais dez remas. Oito, não para. Quatro, três, vamos, vamos, vamos. Dois, vai, vai. Aí, boa. Quatro, quatro. Esturpei. Três, aí, a onda, boa. Quatro, perfeito. Cinco, puxa mais essa barra, puxa mais. Seis, bora, mais seis. Seis. Dez, mantenha aí, eu, mantenha aí, vamos lá. Onde que lugar, vai. Onde? Puxa mais um. Puxa, vai. Embaixo, embaixo. Aí, boa. Volteu devagar. Devagar na volta. Quatro. Mais de olho, hein? Devagar bem a volta aí. Mais volta bem devagar. Bom, volta bem limpo. Agora só aqui na ponta do dorsal, ó. Puxa, puxa. Aí. Toca pra mim. Soltou meu raio. Bom, perfeito. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri